Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e a sua audiência no programa de hoje. Lembrando que você pode assistir o nosso programa diariamente também pela internet em www.boasnovas.tv e também pelo aplicativo da Rede Boas Novas. O nosso tema de hoje está sensacional. Vamos falar sobre manifestação do Espírito Santo. Além disso, nós vamos tocar também sobre umas manifestações do poder de Deus. Coisas maravilhosas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as coisas que Deus fazia. E, claro, como a gente vê a progressão do agir de Deus através de Deus Pai, depois do Seu Filho e agora do Espírito Santo. E para falar sobre isso, recebo ele que é bacharel em Teologia, também é psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude. Rafael Soares, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Muito bom estar aqui. É sempre importante debatermos sobre esse tipo de tema. E tema maravilhoso, né? Espírito Santo, a sua manifestação. Melhor do que falar sobre ele e viver com ele, né? Que verdade. É fantástico. Bem-vindo aqui ao Antenados. Também recebo ele que é bispo-presidente do Conselho Ministerial Refúgio e Fortaleza. Também é formado em Teologia e pós-graduado em Direito. Bispo Ronald Ribeiro, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui mais uma vez. E que Deus possa nos abençoar sobre maneira para que aquele que está lá do outro lado possa também ser abençoado. Bem-vindo. Também recebo, por último, ele que é pastor da Igreja Cartas Vivas, também é músico, meu amigo Alexandre Pilar. Bem-vindo, pastozão. Prazer estar aqui, tenho certeza que vai ser um tempo de edificação para as nossas vidas. O Tratado do Espírito Santo é, assim, um instrumento fundamental na nossa caminhada. Então, obrigado. Bem-vindo, tá bom? Olha, você pode participar do nosso programa durante todo o debate. As redes sociais, os contatos, o site vão aparecer na sua tela e também o WhatsApp. Todo mundo hoje assiste televisão com o celular na mão. DDD 21 Rio de Janeiro, 98079-2961. Esse é o WhatsApp da Rede Boas Novas. Adicione, mande seu comentário, sua pergunta, sua dica de tema. Se você quer também tirar uma dúvida, mande uma pergunta por vídeo. Filme aqui no WhatsApp mesmo, tem a camerazinha, você clica lá. Se filme, manda uma pergunta, não esqueça de dizer o seu nome e a cidade e estado de onde você está falando. Pastores, vamos falar estritamente sobre as manifestações do Espírito Santo. Mas antes de eu chegar direto para falar dos dons, falar também dos frutos e como isso no dia a dia se manifesta, se aparenta, se materializa de alguma forma para quem está no ambiente de igreja, eu quero voltar um pouco para entender essa progressão ao chegarmos no Espírito Santo. Então, eu falei, primeiro a gente vê no Antigo Testamento Deus, Deus Todo-Poderoso, o Pai, vamos dizer assim, dentro dos que entendem a trindade, Deus Pai fazendo e agindo com o seu povo através de profetas e muitos, de uma maneira assustadoramente sobrenatural, que espantaria os nossos olhos nos dias de hoje. No Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, a gente vê uma maneira diferente, embora se tinham também manifestações sobrenaturais de multiplicação de alimentos, de curas, de andar sobre as águas, de, meu Deus, de salvação, que eu digo para mim é uma das coisas mais sobrenaturais e sublimes que possam existir. E talvez muitas pessoas possam entender que nos dias de hoje não se tem tanta manifestação sobrenatural grandiosa da maneira que enxergamos no Antigo e no Novo Testamento. Vocês concordam com isso? Que talvez alguma pessoa pode ter interpretação que está se terminando, está se diluindo, não se tem tanta força? Ou vocês entendem que são momentos diferentes, por isso a manifestação acontece de uma maneira diferente, desde o, vamos lá, estou lembrando de três tempos, Antigo, Novo Testamento e os dias de hoje. Talvez o cristianismo moderno, se a gente pode falar a instituição da igreja. Vocês entendem atuações diferentes, vocês entendem que está mais fraco, antes era mais forte, ou, André, isso não tem nada a ver, são manifestações diferentes, mas são uma potência, se é que a gente pode potencializar e medir isso da mesma maneira. Como é que vocês enxergam essa linha do tempo, Alexandre? Como é que você vê essa linha do tempo para iniciar o nosso debate? Eu acho muito interessante, eu sempre penso da seguinte maneira, na primeira, eu chamo de Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, eu não gosto de chamar de Primeiro Testamento, de Antigo. De Antigo, ou de Velho, não, eu não gosto de Velho, o Antigo, para mim, não é Velho, ele é novo. Deus é sempre novo. É o Primeiro Testamento. Ele está sempre em repouso, mas está sempre em ação. Eu gosto dessa oração do Santo Agostinho, que define muito o caráter de Deus. Então, para mim, é o Primeiro Testamento. Perfeito. Mas eu percebo assim, antes ele se manifestava a favor de nós. E o desejo do Espírito Santo, ou da manifestação de Deus através do Espírito Santo, é se manifestar através de nós. Ok. Isso é muito claro, é muito interessante entender. Alguns primícias dessa conversa, creio eu. Primeiro que o Espírito Santo trabalhou em função de uma missão restauradora. Quando você olha a primeira citação do Espírito, ali em Gênesis, capítulo 1, ele para sob a face do abismo, e aí você vê uma terra, de uma certa forma, sem forma, vazia. E aí a gente entra em Gênesis 2, uma grande discussão sobre a palavra Arrudá, ou Bará, que diz tornou-se. Então, você vê que algum episódio, não sei se existe uma teologia que defende a questão da queda, outros não, mas eu acredito muito. Pensando nessa linha de uma queda e de um Espírito que, pós-queda, está à face do abismo, esperando uma ação restauradora. E aí, quando você vê o haja de Deus, o logos do Senhor, liberando, e tudo foi feito por ele, então haja. Então, quando ele libera aquela vida de Deus, o Espírito, ele começa a se movimentar. Então, a gente começa a entender um agir restaurador. A primeira obra, seja uma manifestação de Deus, o poder de Deus, a favor de Israel, no primeiro testamento, que está muito intrínseco nesse sentido. Você vê todo o contexto histórico da manifestação de Deus em favor de Israel. Mas se você analisar, o favor de Israel tem um propósito, a preparação do Messias. Para que, através desse Messias, que esse Cristo interno, que nos faz nova criatura, esse Espírito, então, que se manifestava para nós, através do povo de Israel, mas com uma visão restauradora. Desde Gênesis 1, 26, fazendo... A gente já vê o Espírito Santo ali. É importante a gente entender que, antes das manifestações de fogo, poder, glória e tudo mais, tem duas ações muito interessantes do Espírito Santo. Primeiro, na imagem do homem. Façamos o homem a nossa imagem, Gênesis 1, 26. Depois, muito interessante também, que é no capítulo 3, que as pessoas não entendem. Mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo se uniram para expulsar quem? Adão do jardim. Para que ele não comesse a árvore da vida e eternizasse o pecado. Porque se ele come da árvore da vida, ele eternizaria o pecado. Então, o texto é claro. Temos que tirar o homem daqui, porque senão ele vai se tornar como nós. E aí ele é expulso do L, e o texto diz que Ânges ficam guardando e uma espada de fogo rodeando. Por quê? Porque certamente Adão sentiu o peso da morte e a ausência da eternidade. Então, o que eu queria deixar pontuar aqui nesse primeiro discurso é as ações do Espírito que precedem até mesmo a existência do homem, mas que em todo o tempo cumprem um propósito. Qual é o propósito? A restauração do homem. E deixa eu só apontar algumas coisas, até para ilustrar melhor a pergunta que eu fiz. Quando a gente quer abordar, de alguma maneira, a questão da manifestação, e eu achei interessante a abordagem no primeiro ou antigo testamento, como posso falar, Deus agia em prol do povo. Hoje, Ele age através de nós, ou através do povo em si. Mas você via mesmo, era fogo de noite para aquecer, era nuvem de dia para não queimar. Eram profetas, não apenas Deus, mas a palavra do profeta, coisas se materializavam. Era um negócio que quem lê fala, meu Deus do céu, era muito poder. Era uma manifestação grandiosa, pelo menos ocularmente, a gente fala, meu Deus, que grandeza. Será que um dia teria algum... A gente até fala, nunca se vai ter profetas como esse. E vem Jesus, que necessariamente não traz fogo, mas Ele faz coisas maravilhosas, que para mim, a maior de todas, está com Ele a chave da morte. Ele é o dono e nos deu a salvação. Só que isso não é ocular, né? Só uma observação para pontuar, é que é o seguinte, todas as manifestações sobrenaturais, latentes aos olhos das nações e de todos os povos do Primeiro Testamento, se manifestam entrecidamente dentro de nós. Amém. Isso é forte. Beleza. Isso é muito interessante. A coluna de fogo e a nuvem de glória são manifestações do caráter, dos dons e do fruto do Espírito através de nós. Perfeito. Isso é muito interessante. É o mesmo agir, só que de maneira diferente. Legal ele lembrar da árvore da vida, que ela foi retirada e muita gente pensa num Deus punitivo. Na verdade, Ele tirou por amor, para que a gente não fosse eternamente pecador. O plano é o ama e a Bíblia, porque isso é a completude, né? Essa mesma árvore está em Apocalipse, que aí sim a gente vai estar lá. Eu acredito na questão das manifestações do Antigo Testamento. Primeiro pela porção, Ele estava na sua completude na hora de criar, junto com a Trindade. Mas, no Antigo Testamento, Deus tinha um propósito. E o propósito, Ele falava, através de um profeta, para uma nação, para um grupo. Ele sempre tinha o seu mover com um propósito dEle para um grupo de pessoas, não para um específico. Ele tinha sempre para um grupo. Para impressionar, a gente se impressiona, porque a gente fica imaginando, né? Nossa, que fantástico. Mas Ele tinha o propósito dEle. O propósito dEle, claro que não era pessoas se impressionarem. Agora, quando vem, depois de Atos, que Jesus fala que era necessário enviar o Consolador, e veio Atos, os apóstolos, hoje o Espírito Santo se move em nós e com um propósito individual. A revelação dEle está através de nós, em nós. E que está descrito, principalmente em Galatas 5, 22, 23, que é pelo fruto. Fruto do seu Espírito. A gente só pode colher aquilo que planta, né? Como já diz o jargão popular. Então, para você ter o fruto, você tem que semear, você tem que estar cheio das sementes para poder ter o fruto do seu Espírito Santo. Agora, a manifestação não é latente, é olho nu, mas é latente, sim, na nossa vida. Nós somos cheios do Espírito Santo. Só que o propósito é outro. Tudo para Deus tem um propósito, né? Todas as manifestações do Antigo Testamento que julgam ser manifestações de Deus, Deus Pai, não do poder do Espírito Santo, tinham o seu propósito. Impressionar, eu acredito que, por exemplo, como hoje, alguns milagres podem ser para edificar a fé, eles também não produzem salvação. As pessoas, geralmente, se impressionam com os milagres, mas elas não são salvas por ele. Então, essa manifestação, digamos assim, pirotécnica, não tem propósito. Então, quando tem muita manifestação... Não tem propósito de salvação. Exatamente. Para Cristo, para Deus, eu costumo ver o seguinte, qualquer manifestação emerge Cristo, então, ela realmente é uma manifestação do fruto do Espírito Santo, que ela vai levantar Cristo como o único suficiente Salvador. Bispo, no Antigo Testamento, eu falei, fogo vai, fogo vem, fogo desce, vem para lá. Com Jesus, eu não vejo tanto fogo, mas eu vejo andar sobre as águas, multiplicação de alimentos, curar, enfim, pessoas mortas que ressuscitam. Algumas pessoas podem entender e julgar que nos tempos de hoje, talvez mais modernos, nós não temos manifestações sobrenaturais da mesma grandeza que o Antigo e o Novo Testamento. E chegam até a pensar e comentar, dentro do estudo que eu fiz, que vem se diluindo com o tempo e perdendo a força. Você acredita nessa interpretação? Veja bem, você, quando fez a divisão entre... Na Trindade, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você repetiu o que o próprio Deus já tinha feito lá atrás. Quando se diz assim... Que bom, eu repeti isso. Falou a repetição. Será que lá na frente alguma coisa está diferente? O que eu posso dizer é o seguinte, a palavra de Deus deixa claro que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Perfeito. Então, as coisas de Deus, tanto Pai, Filho e Espírito Santo, elas continuam aí. Se estiver desaparecendo alguma coisa ou não aparecendo tanto, só tem um culpado nisso, somos nós. Porque não há sombra, não há... Agora, quando você estava falando aqui, e eu estava pensando, se existisse a mídia já naquele tempo, Deus estava sempre com 100% de nu, porque Ele planejou tudo de uma forma que hoje, quando se fala nesses milagres, nessas manifestações, isso tudo, e se você consegue colocar isso, inclusive, em forma de filme ou isso, aquilo, fatura, fatura em cima disso. Então, Deus fez exatamente o que você fez aqui no programa agora. Ele dividiu os personagens, ele, Deus Pai, fazendo de início uma abertura, uma abertura assim de mídia, onde todas essas manifestações eram para deixar claro que o Deus que está se apresentando aqui não é um deusinho, não, é coisa mesmo. Tanto que quando você vê os inimigos de Israel, antes de Israel chegar para batalhar, eles já tinham a notícia. Olha, esse Israel aí, esse povo a gente não conhece, mas já ouvi falar que tem um deus lá que faz coisas tremendas. Então, olha só, já teve, nessa parte ele entrou, se fosse uma mídia hoje, ele estava começando com essa parte, depois vem a segunda parte, o segundo capítulo, vamos dizer assim, agora com o personagem de Jesus Cristo, que não foi nem menor nem maior, foi o personagem maravilhoso com isso. E a terceira fase agora, o Espírito Santo, que para mim, inclusive, talvez tenha ficado com a parte mais forte, mais impressionante. Sabe por quê? Ah, porque descer fogo do céu, eu não consigo fazer isso, Deus fez. Mas, olha só, pegar quem está morto e fazer ressuscitar, e depois pegar esse povo todo e levar lá para cima e entregar ao Senhor, é uma manifestação fortíssima do Espírito Fortíssima, talvez não tão visível, mas vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para eu começar nisso, que é interessante também o que o bispo tocou aqui. De alguma forma, no Antigo Testamento, pela cultura do povo e como eles pensavam, manifestações sobrenaturais eram quase que necessárias como uma maneira mesmo de demonstração, não necessariamente também de benefício de alguém que precisava daquilo, mas demonstrar, eu sou forte. Quer ver? Pô, ou seja, para lutar contra o ceticismo e a incredulidade de pessoas. A gente vê muito isso com profetas. Ah, outros profetas fazem isso, então deixa eu chamar o fogo do céu para consumir todo esse altar. Se tinha uma demonstração sobrenatural para, sei lá que eu posso falar assim, convencimento do incrédulo. Vocês entendem que isso é possível hoje, qual o perigo disso? De uma pessoa ser usada por Deus e usar disso para, não para salvação de pessoas, mas para convencimento de outras pessoas, ainda mais quando a gente mete a mídia no meio. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Segundo o bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre as manifestações do Espírito Santo e de Deus, se você quer encarar assim. Mas da pessoa, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo da sua trindade, que no Antigo Testamento agia de uma maneira, de fato, sobrenatural, que talvez aos olhos humanos. O Rafael usou uma palavra sem querer desmerecer, mas ele falou de pirotecnia. Para quem olha, parecia ser de fato fogo, tal, visível, algo que de alguma forma, até na Bíblia você vê esse propósito também. Não era só o propósito de uma coluna de fogo para aquecer o seu povo no deserto à noite. Ele podia falar, faz o seguinte, quente, fica quente o clima. Só que ele não queria apenas dar um clima quente para o pessoal, ele queria combater a incredulidade em quem ele era e que ele podia cuidar do seu povo. Então, a ação dele ali tinha vários objetivos, não era um só. E quem entendia, talvez, a cultura daquele tempo era exatamente como o Bispo Ronald falou. Tem guerra entre o povo de Israel e qualquer outro, os filisteus. A guerra de antigamente é a seguinte, se uma força militar ganhasse da outra, os seus habitantes falavam, é, o Deus deles é mais forte que o nosso. Não é que nem hoje, hoje a gente separa, não. A força militar, é, ele foi o melhor, tem mais arma, tem tudo. Naquele tempo, a guerra militar era assim, o Deus deles contra o nosso. Quem ganhar, o Deus é maior. Então, Deus se usava disso também. É o caso de Davi e Golias. Isso. Não usou nem ter a batalha. Deus se usava isso como uma maneira de convencimento. Estou errado. É, só para considerar que todo um êxodo foi necessário e toda uma geração foi perdida. Com todas as manifestações. Todo mundo viu tudo isso. Exatamente. Você vê que o exército de Josué, é muito interessante os cinco e seis primeiros capítulos de Josué, porque ele tem que circuncidar todo um povo e livrá-los ainda da maldição do Egito que os seus pais foram visitados. E eu quero considerar duas coisas importantes, só para a gente mergulhar um pouco mais nesse paralelo. Se você analisar, ninguém foi tão usado para invocar manifestações de Deus no Primeiro Testamento do que juízes e profetas, ou profetas de juízes. Perfeito. Amém? E eu quero trazer um outro paralelo. Mateus capítulo 7, Jesus diz assim, eu não vim destituir a lei ou os profetas, eu vim cumprir. E eu quero pegar um outro texto, que é Galatas 5, que fala dos frutos do Espírito. E primeiro é Coríntios, que fala dos frutos do Espírito também. Então, tá. Baseado nisso, o que eu acho importante a gente trazer aqui? O que são as leis? O que os juízes traziam se não leis? E o que os profetas traziam se não manifestação de poder? O Espírito trabalhava com esses caras sempre firmando duas coisas. ordenações morais e ordenações de poder. Quando você olha o trabalhar do Espírito em nós hoje, o que ele traz? O fruto, que nada mais é que uma ordenação moral de um caráter aprovado. Perfeito. Todo fruto é isso. Amor gozo é uma transformação moral. E o fruto, que é o fruto do Espírito, só é fruto do Espírito, como foi dito aqui sob uma evidência cristológica, na medida que ela é usada para servir a igreja. Isso é um ponto importante. É um princípio, né? Dons do Espírito nasceram para servir a igreja. Então, a gente continua, o Espírito Santo continua manifestando, trazendo, através do seu fruto, uma ordenação moral sobre a vida dos profetas de hoje. Todos nós somos profetas hoje. Todos devemos profetizar. É forte, velho. Não, o que faz crescer. Acho que é o contrário do que a gente está falando. Antes era, Deus usava um profeta. Sim. Hoje todos somos profetas. E ele quer usar como? Todos podem curar. Todos são juízes. No sentido de trazer uma ordenação moral à sociedade perdida. Porque todos somos sacerdotes. E manifestam o quê? Juízo e profecia. Poder e moralidade. Isso é muito forte, porque essa é a grande movimentação do Espírito. Agora, vamos continuar nesse paralelo, que eu acho que isso é sensacional. Voltando àquela pergunta até do início desse bloco, Deus usava disso e da sua manifestação sobrenatural, o Espírito Santo, como queira pensar, com vários objetivos. Não só para um benefício de um povo para esquentar a noite por causa da saúde, mas para batalhar a incredulidade e convencer pessoas que acreditavam que ele não era o que diziam ser. Se eu entendo que um profeta, um sacerdote, tinha esse poder, porque a gente vê na Bíblia, na verdade, até sacerdotes do Egito, de Satanás, também têm um certo poder de fazer coisas sobrenaturales. A gente vai tocar sobre isso no programa, até para querer enganar os filhos de Deus. Mas o profeta vem e desce do céu, consome altar, fazia o que queria e Deus assinava embaixo do que um profeta falava. Porque Deus, quando unge, ele não gosta de voltar muito atrás. E eu entendo que Deus unge muitos profetas hoje com coisas grandiosas, que necessariamente não é fazer cair fogo do céu, porque não há necessidade que isso fale. Qual é necessidade de cair? Não é, mas de curas, de libertação, de prodígios que a gente vê, até a internet existe, tem muitas coisas que estão dentro dos nossos olhos. De pessoa ir tocar e sai doença e vomita tumor. Isso aí, meu irmão, para mim é um profeta falando e orando e aquilo acontece. Deus, quando fazia algumas coisas, até através do profeta, fazia para também convencimento. Para as pessoas olharem, uau, esse Deus é grande, esse cara é de Deus, esse cara é ungido. E eu entendo que, no decorrer do Antigo Testamento, principalmente, mas também do Novo, são pessoas que entendiam que Deus deu aquilo, mas não gostaram de se vangloriar disso. Qual é o perigo das pessoas também usarem as mesmas manifestações que Deus deu em mão hoje e entender para convencimento? Olha, esse cara é bom, esse cara é de Deus, mas o que a gente faz com isso? É o grande perigo que teve, e as cartas paulinas, teologicamente perfeitas, tem maior preocupação. Assim foi com a igreja de Corinto. É sensacional, trata da igreja, mas é hoje, são as igrejas de hoje. A gente tem que entender, hoje a gente se encaixa nelas, né? As de Éfas, as da Galáxia e tudo, todas elas. A grande preocupação que nós devemos ter não é que é uma manifestação dos dons. Nosso zelo é com fruto. Porque o dom vem de Deus, ele usa qualquer um. Deus sempre usou, usou mula. E mula não tem crise existencial, nem crise moral. E não tem problema de autoestima. Mula é mula, ele foi lá, usou e daí a mula continuou sendo mula. Entendeu? E infelizmente não acontece muito com alguns, ainda. Então eles têm esse... Algumas mulas. É, você entendeu o trocadilho. O problema todo é esse, porque o homem não deve se gloriar nisso. E tudo que Deus faz tem um propósito. Eu já vi gente falar assim, olha o fulano, prega bem, ele tá, prende na parede, tá? Ele vai ficar na parede pra quê? Tem algum propósito de Deus nisso pra impressionar? No Antigo Testamento tinha essa demanda. Ele fazia a absoluta questão que o povo dele fosse mais fraco, menor e estar em desvantagem. Pra que ele postrasse, eu sou Deus. E fazia vários critérios, beber água, aquele que ficar de joelho, enfim, é Deus, é a definição dele. Tinha um propósito pra mostrar que ele é Deus. Porque o povo lá tava contaminado com o sincretismo que existia na época, com vários deuses, aquela idolatria toda. Hoje, a grande preocupação que Paulo também tinha com a Igreja de Corinto era a manifestação do fruto. Ele falou no exemplo de falar em línguas, no exemplo. Hoje eu poderia falar na totalidade dos dons. Em Gálatas, como foi citado, também tinha citado antes, de 5, 22, 23, que fala dos novos pontos, que são pontos morais em relação ao fruto, o fruto do Espírito frutificar em nós, esta sim que eu creio que seja a maior manifestação do Espírito Santo. Porque ela manifesta através de uma semente do Espírito Santo que gerou fruto. Se ela não frutifica, ela não foi semeada. Entre a semeadura e a colheita, existe a manutenção para que você possa gerar um fruto. O dom não. O dom pega qualquer um, no momento que quer, para o propósito dele, da forma que ele quiser, e vai lá e utiliza. Essa é a grande diferença. É interessante também entender algumas entrelinhas das cartas que eu acho muito interessante. Eu sempre fui procurando. Por que Paulo foi falar de fruto do Espírito em Gálatas? O ambiente de Gálatas talvez fosse o ambiente mais místico de todas as igrejas. Era em Gálatas que se introduziu o culto a anjos e agnosticismo demais. E se a gente analisar hoje, cara, por que eu acredito que talvez a gente precise bater nessa tecla de um Deus que quer se manifestar através de nós e que talvez o dom espiritual e o fruto espiritual através de um testemunho hoje, salvífico, cristocêntrico, é muito mais marcante do que uma manifestação pirotécnica, como foi dito. Porque nós estamos em um ambiente místico. Naturalmente, o homem é místico. O homem é místico. E atrai. Eu lembro de uma história, de uma manifestação sobrenatural, de um pai do amigo meu, pai do Gerson, Gerson Freire, um cara ministro antigo, enfim, que o pai jogou uma mulher, chegou numa cidade e Deus falou para ele, vou curar essa aleijada. Ele perguntou, pode vir. Aí veio a família toda, interior de Minas, aquela coisa toda. O cara jogou a menina no chão várias vezes. Quando estava quase para ser alixado, quando ele joga, a menina levanta e corre. Aí você pergunta para mim, onde está essa menina hoje? Há muito tempo atrás, eu ainda morava em Minas, ela era uma das cafetãs na rodoviária de Minas Gerais, cara. Então, a gente vai ver que esse êxodo bíblico também é um êxodo da igreja. Toda, sabe, toda tipologia bíblica do Primeiro Testamento, Jesus diz, é aquela sombra, como o Paulo defende, mas é uma sombra encarnada, cara. A gente está vivendo o êxodo, cara, lidando com os misticismos da vida, com as incredulidades da vida. É uma loucura. Se a gente precisa, todo dia, à noite e de manhã, ver manifestação sobrenatural para continuar acreditando e tudo, a gente provavelmente não entra na Terra Prometida, como a gente viu acontecer. É, basta a gente saber. É mais ou menos isso, tu quer levar um pouco isso. Essa é a comparação que a gente tem que fazer. Por que a gente tem que, de fato, ver todo dia? Ter manifestações sobrenaturais, a gente não pode se sentir completo tendo ele dentro de nós. E é muito legal você falar isso, porque até os desafios são os mesmos. O Mar Vermelho hoje, ele tomou uma outra dinâmica. O Golias, hoje eu falei para os caras, quem é o Golias hoje, se não é aquele que todo medo que quer ser maior do que é. Então, a gente tem que ter um entendimento bíblico, de uma forma profética, mas totalmente mensurável, que eu acho que a gente precisa. Coerência. Acredito que a primeira, essa questão dos anjos, na carta de Gálatas, as igrejas de Gálatas, foi a primeira carta escrita por Paulo. Então, você vê um povo totalmente místico. Depois, ele escreve de forma, tem Romanos, tem Corinto, todas elas. Romano foi muito duro, é uma defesa de fé fantástica. Agora, quando você vai para Corinto, também tem aquela questão do misticismo, mas ainda a produção do efeito de fruto. Não que ela não existisse, eu creio no poder da manifestação do dom, do fruto de, desculpa, do dom de línguas. Mas, isso não é o foco da igreja, né? O foco da igreja é quando o poder do Espírito Santo quer manifestar. Tanto que ele começa falando, filhinhos, não sejam tão carnais. O que ele está querendo dizer com isso? Em Gálatas, quando ele fala de anjos, e é o maior perigo, não, porque um anjo veio aqui e me ungiu. Olha só como é que a Bíblia está atual. Quantos anjos a gente já ouviu falar que o anjo mandou entregar? O último avivamento, até que o pessoal, não sei se o Jason Abton estava, tinha tal de um anjo, tal, de, esqueci o nome, de uma música da Fly, que manifesta, um anjo que toca, tem uma história dessa. Teve uma vez nos Estados Unidos, em função de uma visitação genical. Agora, olha só o perigo que é o anjo. Duas grandes religiões foram criadas por questões de anjos que entregou. Primeiro foram os mórmons. Segundo, o islamismo, porque o anjo entregou. Então, o Paulo já falou, olha, mesmo que o anjo venha, seja anátema. Parece que ele lia o que é. Está nítido, não é? Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta para falar agora sobre esses dois. E está gostoso, para onde a gente está indo no programa, eu falei um pouco sobre os ars, manifestações sobrenaturais. Quando eu falo de manifestação sobrenatural, não estou propriamente falando de dom do Espírito nem de fruto, tá, gente? Estou falando de... Mover. De mover, de evidências sobrenaturais. E a gente começou também a falar um pouco sobre dons. Eu acho interessante. A Bíblia fala sobre a questão para edificação própria, porém, tem aquilo também. O fruto, irmão, não tem jeito. Fala em línguas. Faça tudo. Tem profecia, visão, mas se tu não deixar aquela mulher que não é tua, se tu não deixar de mentir, de fofocar, eu paro para pensar. Ou Deus está usando para um propósito muito específico, ou o cara está inventando na cabeça dele, de fato. E eu sou pentecostal da unha do dedo até a última cabeça do pé. Mas a gente tem que entender que tem que ter uma edificação da pessoa. Se não houver uma mudança, querido, aí a gente vai entrar em só estar chamando atenção, porque nem sobrenatural é tanto. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta com o Antenados na Geral, um programa sensacional. Estamos falando sobre as manifestações do Espírito Santo. A gente fez uma linha do tempo, vindo do Antigo Testamento, como passou, pode falar do Primeiro Testamento, Segundo Testamento, o dia de hoje, mas é interessante. Muitas pessoas pensam que a manifestação tem diminuído. E pelo que eu estou vendo na nossa conversa, o sentimento, o Espírito, de fato, que Deus está presente aqui, eu estou aprendendo que, André, mudou de forma e só está aumentando. Essa é a grande verdade. Precisa aumentar. E precisa aumentar, a gente vai falar por quê. Mas deixa eu... Antes, a gente começou a falar aqui sobre manifestações sobrenaturais, que não necessariamente é a questão dos dons do Espírito Santo, nem do fruto. Deixa eu só tirar duas dúvidas aqui, que também entram um pouco nos dons e nos frutos do Espírito Santo. Primeiro, tem uma pessoa que fala o seguinte, manifestações espirituais ou do Espírito Santo, é a mesma coisa que manifestação carismática? Por que que eu vou... Eu vou falar para você, porque quando a gente fala de atuação do Espírito Santo, principalmente no dia de hoje, igreja, eu quero entender o que é Pentecostes, qual foi a mudança de como o Espírito Santo atuava antes e depois do Pentecoste. Importante. Porque, para mim, tem uma mudança... Para mim, que sou pentecostal, existe uma revelação nova de uma manifestação dele que já existia. Porque é errado eu falar, por exemplo, quando chegou o pentecostalismo no Brasil, através das igrejas da Assembleia de Deus, Daniel Berg, Guna Brin, que foram alcançadas por a manifestação pentecostal nos Estados Unidos, enfim. É errado alguém dizer, ia, o Espírito Santo chegou naquele dia, não, o Espírito Santo já estava aqui, só que ele se manifestava dessa maneira. Com a chegada do movimento pentecostal, que para mim é um movimento do Espírito Santo, ele passou a se manifestar tão bem, não que ele passou a se manifestar, também desta maneira, como são os pentecostais. E com, talvez, um foco maior nos dons, nas evidências em línguas estranhas, em cura divina, em profecia, enfim. Eu vou segurar o carismático aqui, porque eu falo um pouco da Igreja Católica. Ele falou o seguinte, eu fui para a Igreja Católica e vi um padre falar em línguas. E para ele, ele não entendeu, porque na cabeça dele, que era evangélico, era só para os evangélicos. E ele, até que ponto a idolatria não é um bloqueio para Deus usar alguém com os seus dons? Foi legal que ele falou aqui, mas irmão, Deus usa, às vezes, eu não quero pecar porque o Brasil inteiro nos assiste, mas, às vezes, me parece que, para os nossos olhos, parece ser indiscriminadamente, mas para Deus não é, é com um propósito. Com um propósito. Mas Deus usa pessoas de qualquer religião, com dons, correto? Não sei se estou errado ou não. Mas, antes da gente voltar, o que foi o Pentecostes na ótica de como era e passou a ser a atuação do Espírito Santo? Uma nova ordem. Primeiro, a gente precisa entender que é uma promessa de Joel, a cumprimento da promessa de Joel, o que Atos capítulo 15, capítulo 3, descreve, é nada mais que a profecia de Joel já destinada. Agora, em termos práticos, a gente precisa entender que todas as ações, além do que foi dito aqui em favor do povo judeu, através do povo judeu, nós precisamos entender também que era um apoderamento. Quando você vê a vida de Sansão, você vê a vida de Gideão e tantos outros juízes, interessante que poucos reis tiveram apoderamento, com exceção de Davi e alguns outros. Mas você vê que é um ambiente de apoderamento do poder de Deus, da unção de Deus. De revestimento, né? Os Espíritos eram revestidos de um poder. Hoje não. Hoje o Espírito Santo passa a ser a habitação. A gente passou a ser o quê? Templo do Espírito. Essa palavra no original, ele passou a ser, penetrou no coração do homem. Suas moradas. André, eu penso que, mais uma vez, o efeito, o planejamento de Deus está em toda parte, inclusive no derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, no dia do Pentecoste. Como foram feitos, e eu disse lá atrás, manifestações fortíssimas para o povo de Deus, Israel, agora acontece um outro evento fortíssimo, diferente, que é o dia do Pentecoste. É um momento em que acontece uma coisa fantástica. E, mais uma vez, aí eu digo, Deus, usando de sua infinita sabedoria, e disse assim, vamos inaugurar agora um novo tempo, vamos inaugurar agora uma igreja, vamos inaugurar algo importante, então vamos fazer um grande evento. E esse evento acontece o quê? Exatamente com o Pentecoste, que é naquele momento ali que pode-se dizer que nasce a igreja. E, se você pensar, se fosse depender dos discípulos, não ia acontecer nada, não. Porque eles estavam todos desanimados, alguns estavam vivendo situações até depressivas. Dizem assim, poxa, eu neguei, eu neguei o senhor, como é que agora eu vou ser alguma coisa? Mas, quando esse evento forte, essa manifestação forte acontece, vem e pega, inclusive esse que estava nessa situação, e aí a igreja inaugura uma conversão de quase 3 mil pessoas. Olha, olha a manifestação, mais uma vez, Deus dizendo, não, é outro evento que tem que ser marcado com muita força para saber de que algo... Para que todos saibam o que eu estou fazendo aqui, que é importante. Então, nessa situação aí, quando acontece aí, você vê, a pessoa se espanta quando vê Pedro se levantar e pregar daquela maneira, e você para para pensar que ainda agora, ainda agora ali, ele estava escondido e cheio de medo, e o homem não muda assim tão rapidamente. Não, não, mas Jesus, eu vi Jesus, tudo bem, Jesus é maravilha, mas ele devia ter lá dentro dele, tipo, cara, mas tudo bem, eu vi Jesus, ele vencesse com tudo, mas eu, eu neguei. Isso continuava. A incredulidade da parte dele, talvez deixe aquilo até para eles mesmos. Quando Deus faz mais uma vez um evento fortíssimo desse, ele diz assim, eu inauguro a igreja agora, com a chegada do Espírito Santo, e mostrando agora para esse povo daqui para frente, a outra fase, a terceira fase. Importante, isso eu queria concluir, para a gente não ter, assim, a ideia de um evento inaugural, um processo único, a palavra é o início de um processo, contínuo, porque a palavra derramado, na verdade, é derramando, ela está no gerúndio, ele continua derramando. Adieta. Para a gente não ter, é, 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 porque eu conheço muito... Você parou ali, como muitos falam, foi ali para aquele evento só ali, hoje não se tem mais. Eu entrei numa crise com aquela música, então vem, como prometesse, dá, dá... Como se eu não tivesse vindo? É, não lembra daquela... não é Kim Walker, não, é o nome da moça? Ih, irmão, eu sou desatalizado de música demais. Enfim, que canta, então vem, como prometesse, derrama o teu espírito. E eu ficava assim, pô, mas já derramou. Eu fui estudar o original, a palavra está no sentido contínuo. Derrama hoje, derrama agora, há um pentecoste todo dia. Perfeito, está aqui em busca. Não, na verdade, inclusive, existem igrejas hoje que têm essa linha de que aquilo ali foi derramado. Foi aquele momento, foi para aquele momento de inauguração. Não tem igrejas hoje, igrejas até, né, respeitáveis e tal, mas que têm essa corrente. Não, aquilo ali foi o evento. Quando eu disse, foi um grande evento, mas não foi para dizer assim, ó, começou agora, acabou, não. A partir dali, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Muitas igrejas históricas entendem que aquilo ali foi só para cumprir o que estava escrito pela profecia. Só que hoje, tem livros históricos, até de McAllister, que é um conservador, falando sobre que não tem como negar mais a manifestação do Espírito Santo nas igrejas, nas pessoas como um todo. Através dos dons, né? Dos dons, né? Estamos falando só da questão dos frutos. Acredito eu que em Atos 2 era para não só cumprimento, mas era para a instituição da igreja. E a gente aprende muita coisa com isso. Primeiro sobre os 12. Os 12 homens falhos, que você falou até sobre escandalizar, né? Sobre a questão do fruto, do dom. Deus usa até a gente. Nós não somos nada além de pecadores. Então, eles caminharam com Jesus. Olha a diferença que é caminhar com Jesus. Mas depois que veio a manifestação do Espírito Santo para que fosse instituída a igreja de Cristo, olha o que Pedro fez. Ele falou de forma ousada. Ele era um camarada de letrado, ele era um pescador, ele voltou a pescar. Jesus foi ter com ele lá e ele assumiu que era limitado. E mesmo assim, depois que veio a manifestação do poder do Espírito Santo nele, a palavra, a ousadia dele por onde ele andava. O coxo que estava de nascença na porta da igreja, ele falava, olha, eu não tenho prato, não tenho ouro, mas eu tenho levanta. E cheio de autoridade espiritual. Existe uma diferença gritante entre você ser ousado e você ter autoridade espiritual. Você pode ver pessoas que vão em comunidades que têm autoridade espiritual de fato, está cheio do Espírito Santo, as pessoas não tocam. Agora, vai lá. Se você for lá, só para o break. Deixa eu botar um ponto só antes da gente ir para o break, que é tentar fazer um resumo do que eu entendi e como eu fui ministrado pelo que vocês falaram. Não, que acho que tem a ver também um pouco com isso de, vamos lá, a gente falou um pouco do Pentecoste que veio antes e mudou. E eu me remeto também, por exemplo, na chegada desse movimento pentecostal, nos países, nas igrejas. Cara, como a gente está no Brasil, e eu conheço muito bem essa história aqui, iniciou-se com a Assembleia de Deus que a gente fala do movimento pentecostal no Brasil. Porque eu vou muito na linha do que o Alexandre tem falado, acho que o Rafael e o bispo também tocaram nisso, de qual é a necessidade daquele momento específico. Porque eu entendo que existia um momento no Brasil, se a gente for analisar isso, que Deus via, poxa, eu tenho uma igreja já instituída, uma igreja correta, que ama, que valoriza, que tem um fruto, que manifesta isso. Só que talvez ele entendia que era um momento de muita incredulidade. Entende? Já que é incredulidade, eu preciso ter uma manifestação um pouco mais palpável, visível, como eu fiz com o meu povo. E eu entendo um pouco do pentecostal, do movimento pentecostal, também preenchendo isso. Então, eu vou começar a dar poder. Mas aquele poder, o pessoal vê de pensar que é dor, mas vê gente revelando línguas, falando, visão e tudo, e linguistrando para o pessoal começar, não só a lidar com o dia a dia, a ver. Mas eu entendo também que a história é muito cíclica. E eu entendo que hoje a gente tem um momento que o problema não é mais incredulidade. O problema hoje é caráter. Entende? No Brasil, a gente vive um momento de crise de caráter. O problema não está no dom, está no fruto. Por isso que eu acho, é bom também falar em língua, Zé. Mas agora também eu acho que prender um pouquinho agora para o lado do fruto. Cadê o fruto e precisamos mais um pouco? Não sei se essa é a visão de vocês, mas eu entendo um pouco assim. Deus entendeu a necessidade de uma manifestação diferente para aquilo, para o convencimento, para que os outros vissem, para combater a incredulidade. Mas em que momento também nós vivemos? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já, já. Foi a leitura e o que a gente viu, Zé. Quanto na eternidade, uma música de amor. Último bloco do Antenados, estamos falando sobre as manifestações do Espírito Santo, as manifestações sobrenaturais. Eu fiz um apanhado no último bloco, não sei se vocês concordam muito com o que eu falei, mas eu entendo que Deus vê a necessidade do momento e se manifesta de uma maneira que ele acha necessário. E eu não sei se rapidinho vou passar para o Alexandre, mas se talvez Deus esteja agora entendendo que é necessário a gente manifestar fruto. Caráter. Eu queria trazer um negócio muito interessante que é o seguinte, o padrão de Deus é a manifestação do Espírito. Ele olha para João e fala assim, olha aqui, ó. Nascido de mulher até aqui, não existe ninguém igual ao João, mas no meu reino, ele é o menor. Não tem um problema, gente. Ele faz o pluma e fala que ele é o menor. Aí você começa a ver o seguinte, interessante, o João não tem nenhum relato de um milagre, mas tem um relato de um homem completamente desprendido. Amor. Amoroso. Tipo do amor. Um homem... Não, estou falando de João Batista. Ok. Eu estou falando de um cara que tem um caráter apurvado, um cara que exorta a sociedade de uma forma moral. O cara é um negócio impressionante. Então, assim... Ele fala sobre a moralidade e o arrependimento. Exatamente. A cristologia inteira é passada por João. Se lembra, digamos assim, vamos brincar assim, ligamos para o João e falamos assim, João, está enchendo ali aquele camarada que você falou ali, o Jesus ali, ele, poxa... Tá bom, importa que ele cresça, que eu diminua, o que importa é ele. E aí, olhando para isso, pastores, eu queria dar um perfil de escalas para o poder de Deus hoje. Opa, legal. O poder de Deus hoje está inserido no reino. É o reino. Jesus diz, olha, no meu reino o cego vê, o coxo anda, o surdo ouve. Ele diz isso. Mas só que você precisa entender que antes do reino vem arrependimento e moralidade. Então, hoje, a gente está com um déficit de manifestações de poder, porque há pouco arrependimento. E se há pouco arrependimento, há pouca curva moral. E se há pouca curva moral, há pouca manifestação do reino. Às vezes, as pessoas estão invertendo as coisas. Aí você tem misticismo. Tem que ter manifestação para ter os restos. Mas agora é exatamente isso. A moralidade e o arrependimento. Não, quando na verdade é arrependimento. O Espírito te convence de todo pecado, justiça e juízo. E o Espírito também te batiza. Até um acerto aqui, que tem muita gente ainda vivendo o batismo da lei. Quer dizer que o Espírito Santo te convence do pecado, justiça e juízo, ele não está ali contigo no batismo? Bom, é... Deixa eu te passar. É de pensar. Então, assim, arrependimento, curva moral e manifestação de poder. Eu vejo essa ação hoje. Ou seja, fruto. Romanos 8, 27, se não me engano, 29, fala sobre isso, que nós somos semelhantes a Cristo agora, mas não somos Ele. Nós somos... Existe também em Romanos falando que nós somos totalmente depravados, que não existe nenhum justo sequer e tudo mais. Por que eu digo fruto? Porque arrependimento, João Batista falou, produzir, pois, fruto de arrependimento. Esse fruto ninguém quer ter. Ninguém quer se arrepender. O pessoal pensa, é só fazer depois ali se arrepender. Você não tem noção do que é um fruto de arrependimento. Quer ver, Davi? Aquilo é um fruto de arrependimento. Os salmos dele demonstram arrependimento. E só lembrando, arrependimento vai além de discurso, né? Exato. Arrependimento é assim, eu me perdoe, nunca mais vou fazer. Não é isso. E não é nem, ore dez orações dessas. Não é penitência. Exato. É mudança mesmo de vida. Não volte a fazer. A alma se flagela, querendo não fazer, mas querendo agradar a Cristo. Essa é a questão. A questão moral também, Gálatas 5, 22, 23. Manifestação do Espírito Santo através dos frutos. A questão moral, assim como está em Romanos, tem que ser semelhante a Cristo. Não que nós sejamos perfeitos como Ele, mas semelhante. Buscarmos a face dEle. Buscar testificar Ele em nossas vidas, mesmo sendo limitados. Por quê? A questão dos dons tem suas reticências. Porque Deus pode usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para manifestar o que Ele quiser. Mas, isso você pode ver, irmão. Que você pode ver pessoas manifestando os dons e não se salva. Lembra-se, como a gente falou aqui. Senhor, em seu nome, cura enfermos. Seu nome expulsei demônios. Aí Ele fala o quê? Afasta-se de mim, maldito, porque eu não te conheço nunca. Nunca. Nem esteve e você se afastou. Nunca estive contigo, você nem conhece. Porque é o nome de Jesus que faz isso. É, o que está acontecendo nessa fase, e que se fala que está em crise a igreja, está em crise parte da igreja, a igreja do Senhor nunca estará em crise, né? É que a gente tem uma ideia da igreja, a igreja que aparece e esquece da igreja invisível. A invisível nunca esteve, nunca estará em crise, mas sim essa visível aí. Então, a situação, quando se fala em dons e frutos, é que é o seguinte, né? Nessa igreja em crise, hoje, os dons são usados de forma errada. Verdade. Extrapolações, inclusive. Coisa de gente urrar, virar leão, virar cachorro, não sei o quê. Dizer que isso tudo é manifestação do Espírito. E aí Paulo vem lá na caixa e diz assim, olha, só vai ser uma manifestação do Espírito se for útil. Ele diz lá, terá que ser útil. Para que seria útil eu, baixado no chão, dizendo que estou com manifestação do Espírito, imitando cachorro. Qual a utilidade disso, a não ser aprender algum idioma de algum cachorro aí? Então, não há. Aí ele diz claramente isso aí. Então, errando no uso dos dons e deixando de praticar os frutos. Esse é o grande problema da igreja. Não digo da igreja, que é a noiva de Jesus, não que essa não está cometendo o que dizer. Mas pessoas que formam uma igreja, manifesta, que todos estão vendo ali, mas que estão, inclusive, grande parte disso, culpa nossa, dos pastores. Os pastores são culpados, porque eles que têm o dever de ensinar e conduzir a igreja pelo caminho certo, pelo caminho dentro da palavra. Então, quando chega lá e diz, ah, mas já era um fazendo uma coisa errada, outro fazendo uma coisa errada, é a culpa dele? Não, a culpa é desse pastor que não tem ensinado a palavra correta, que não tem mostrado a verdade para essas pessoas. E eu, como um pentecostal e muitos que nos assistem, de fato, tudo isso que vocês falaram, eu acho que é uma grande alerta mesmo de quando Deus, talvez, que tipo de necessidade Deus quer e como Ele quer trabalhar hoje. Eu volto de novo àquilo que nós falamos. Se eu vejo um povo que via manifestações diárias do poder de Deus, era o povo Israel indo para a Terra Prometida. E foi falado aqui pelo Alexandre, foi uma geração, André, que não entrou, que morreu no deserto. E Deus, André? Por quê? Porque às vezes, não que seja bom, eu sou pentecostal, eu gosto de manifestação. Para mim tem que ter, tem que acompanhar, porém, é para edificação, é para mudança, é para um propósito, mas eu tenho que lembrar, não é isso que me salva. É importante. Aí que eu dou, isso, amém, o cara salva, não, 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 e a salvação que vem por trás disso. Eu só queria deixar uma coisa importante, que a igreja não pode andar, eu acho um tema muito importante, porque a igreja foi chamada para andar no poder do Espírito. Jesus diz, ó, só sai de Jerusalém depois que do alto foi revestido de poder. Então, esse tema é muito importante, essa análise e essa busca, e esse cultivar de dons e desenvolvimento, porque a igreja foi chamada para manifestar o sobrenatural de Deus, cara. Olha, a questão do dom ser mal usado, eu acredito que o dom sendo de Deus não é mal usado, por isso que aí volta a igreja cíclica, né, volta a Corinto. Quando Paulo fala assim, não sejam carnais, é o homem querendo se manifestar, falando ser dom. Tudo bem que o homem tem poder sobre a questão do dom, porque senão ele não faria para você ter opção. Exatamente, olha, em vez de fazer o dom de línguas, dom da profecia, ou seja, você tem poder sobre isso. Agora, quando ele fala para não ser carnais, é para você não aplicar aquilo que você acha que é dom. Deixa Deus te usar, irmão. Quer ser usado pelo poder do Espírito Santo? Frutifique. Esse sim é o dom. Amor, longaminidade, mansidão, domínio próprio, porque quantas essas coisas? É, mas veja bem, o profeta, por exemplo, se ele tem um dom de profecia, ele pode começar, naquele momento de profecia, ainda no dom. Ele está usando o dom, só que no meio do caminho, entra o homem, entra a carne, e aí ele fala, quer acrescentar alguma coisinha, coloca alguma coisinha que já não foi, e aí o Senhor diz lá, profetas que dizem o que eu não falei. Dom de profecia é um são de profeta, também são duas coisas interessantes para a gente debater nisso, mas eu achei, e acho que de tudo isso que a gente também debateu, uma coisa que foi muito importante para mim é, eu acho interessante isso, tem que ter o poder e tem que ter o fruto, tem que ter o caráter, tem que andar junto, até porque, André, mas quando eu uso para convencimento, é bom chamar atenção, é bom tirar a incredulidade, mas convencimento não é convertimento, a gente tem aqui para levar a gente para o céu, para converter gente, não só para convencer, o cara não tem que ir, ai, porque é maravilhoso aquilo que fez através da vida do cara, cresceu, diminuiu, pelo contrário, o Deus que trabalhava em prol das pessoas, agora vive dentro delas, então não tem coisa melhor, obrigado pela presença de vocês, obrigado para a sua audiência e até o próximo Antenados na Geral, tchau, tchau. Música Música A gente hoje Música